Tô aqui na estreia do filme Tire 5 Cartas, é um elenco de primeira gente, junto com esse elenco tá aqui esse meu querido aqui de quem eu sou fã, que é o Alan de Souza Lima. Queria que você falasse um pouquinho da sua participação no filme, que é uma delícia né, mas enfim, vou deixar pra você falar. Ah, uma participação super gostosa de fazer né, principalmente com o Godoy, que é um cara que eu amo, adoro o trabalho dele, e é a primeira vez que a gente trabalha junto fazendo irmão. Eu falei, brother, é isso né, a gente já tem esse jogo do trabalho de clown né, o Augusto, o Branco, eu falei, cara, a gente já perturbava dentro do set. Falei, cara, vamos deixar fluir, e aí não tem muito ensaio. São tão amigos gente, que o Alan até chora quando o Godoy se afasta dele, mas não vou dar spoiler, não vou dizer porquê, não vou falar nada. É verdade. Fala pra mim, como é que tá a sua carreira nesse momento, logicamente, filme estreando essa semana, tem a novela, queria que você falasse só um pouquinho. Cara, eu acho que eu tô num bom momento assim né, com tudo que tá acontecendo, ano de colheita, muita labuta durante 20 anos, tô com a novela agora que tá terminando, mas um produto de televisão, tô com o filme, que agora tá pra estrear o A Menina que Matou os Pais. Ah, que é com a Carla Dias. A Carla Dias e o Cangaço Novo, né, a série que explodiu, então com o filme, tire cinco cartas, então eu acho que agora é ficar de braços abertos e só receber. Desculpa eu perguntar mais sobre o filme, é que você falou, me deu uma curiosidade, que eu ouvi dizer que esse filme seria duas partes, ou ele vai ser, como é que é, Alan? Já foi, os primeiros dois filmes foi dividido do ponto de vista de cada um, dos personagens, e agora o terceiro vai falar sobre de fato é a confissão, então é o interrogatório, não tem ponto de vista. Então existe uma integração de fato dos três personagens, de quem conhece a história, sabe, como desenrolou tudo isso, que vai ser retratado nesse último filme agora. Olá, para a gente encerrar, não querendo puxar a sardinha para o seu lado, mas assim, eu não te conheci, nunca havia conversado com você, e você, vou falar uma coisa minha, pessoal, dois atores que eu não conheço, porque eu conheço, tenho a felicidade de conhecer muitos, graças a Deus, ser amigo de muitos, mas dos que eu não conheço, você é o único que eu sigo, porque eu admiro as suas postagens, eu gosto das reflexões que você faz. Quando eu falei, notas sobre, eu escrevi, que eu ouvi, que eu li. Quando você tem ironia também, quando você dramatiza um pouco, ali é tudo você ou tem também interpretação? Cara, meu empresário, a gente fala assim, olha, se acalma, porque às vezes a rede social também tem um lado mais confortável, não explora tanto assim, né, eu sou isso mesmo, eu evito, a gente já vive muito de hipocrisia, né, é mesmo essas postagens que eu faço, de fato sou eu, e para mim sempre é um gancho, que tudo que eu posto ali, se você perceber, de acordo com o meu movimento, às vezes eu sempre dou uma cutucada, sempre para alguém, sempre referente a alguma coisa, eu às vezes não falo para nada, quando eu estou virado no Jiraya, quando eu estou quicando com alguém ou com alguma situação, eu sempre deixo aí entrelinhas, meus amigos falam assim, isso foi para alguém, né, foi para essa pessoa, eu falei, bom, falei por aí. Agora, agora você me obrigou a perguntar, e quando você está virado no Jiraya, você já se estressou ali mesmo na internet com alguém ou não? Cara, eu evito estressar, mas eu, na verdade, se for ficar alimentando, às vezes assim, quando eu faço as notas, quando eu faço notas e tal, dependendo do que eu fale, eu tenho que estar aberto para responder, não dá para eu botar a cara ali e fingir que nada acontece, então às vezes tem umas confusõezinhas e tal, e, bom, é isso. Alan, te agradecer muito, estou mega feliz, mano, de conhecer você aqui e você me dar atenção, tá? Obrigado. Saúde para você e cada vez mais acesso, tá bom? Valeu, gente. Valeu, gente, até a próxima.